E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depostado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no csgo.net. Estou hoje aqui com 247 dólares. E mano, é o seguinte. Estou aqui com a Gabi, ela quer gravar um videozinho, ela é dando calma aí. Vamos deixar então, vamos ver se ela vai fazer a gente ripar ou profitar. Lembrando vocês, código amigo ativo, brindezão de 12 a 50 reais, passou no começo do vídeo aí. E você pode apostar de boleto, transferência bancária, cartão de crédito, skin, você escolhe. Mas csgo.net no link para ganhar 15% de bônus bem top, pode dar calma, Gabi. Abre, sabe por cima. Abre aquela de 469, abre 3 dela manda rápida. 3 manda rápida, beleza. Ó, 7, 3, 7, profit. 7, profit. Vai em caixas. Agora abre aquela de 159, abre ela 3 vezes manda rápida. Beleza, 2, 1, profit, 5 dólares. Tá, vai em caixas. Sim. Desce lá pra baixo. Lá nas a unha, abre 4 a unha K47, modo normal. 4 a unha K47, vamos ver aqui. Essa caixa é bem legal, se vir 1 é profit. A K45 é fecha longada. Se vir 2 é profit pra caramba. É, não vem nenhuma. Mas pode vir 7 dólares essa caixa. Você chegou a ver o vídeo que eu buguei a caixa da alva esse dia, Gabi? Eu profitei 100 dólares nela, só tava indo a alva de 5 dólares? Não. É, eu buguei essa caixa. Abre aquela ali, ó. Aquela 1M4-1S. Nunca abri essa caixa. Rápido, lento, quantas vezes? Abre 4 em lenta. 4 vezes, essa caixa é legal, a Cm4 pode vir até 200 dólares. Mas normalmente vem 10. 10 a 27. Calma. Imagina, vem 200 dólares. Não, veio 10. Nem pagou. Ah, profit. Nem pagou. Tá, 207 dólares. Vai abaixo. Abre aquela do Rick de 11 dólares, vai abrir 2 dólares, meu irmão. Rick. Essa caixa pode vir uma Neon Rider pra gente e uma 90 aqui. Dá pra cá, né? Uma faquinha. Ó, profit. A Stalker só não pode 26 dólares. É, meio 7. Uh, olha isso. Olha isso, olha isso. Mas isso é uma faca de graça. Abre 3 em modo rápido, né? Dela? 3 em modo rápido? Ah, o PNN, profit de novo. Profit de novo, 41. Abre uma em modo rápido dela, vamos ver. Neon Rider. Falei nela e veio. Profit de novo, 27 dólares. Boa. A cauda Gabi tá boa hoje. Vamos ver aqui. Mano, uma Neon Revolution, uma Isolate. Faz tempo que eu não pego. Não, essa aí é só pra bugar. Pra vir coisa ruim. Vai vir coisa ruim, como sempre. Falei. Ah, contrato então. Agora você vai abrir. Agora você pega e você abre. Vai lá nela de novo. Aham. Agora você abre aquela lá. 3 em modo rápido agora. Será que 3 em modo rápido? Aham. Beleza. E veio coisa ruim. Nossa, que prejuízo. Não, deixa aquela lá no dual. Tá. Não deixa ela lá não. Agora eu vou em caixa. Sim. Desce lá pra baixo. Abre aquela ali, ó. Abre a Fenya. A da Fenya. Que a gente não abriu. Fenya. Embaixo da WTF Jason. Quantas? Abre duas, normal. Duas Fenya. Fenya. Eu vou dar uma caixa pra... Fenya normalmente vem assim move. Ela vem mais de Highlight pra mim. Pra mim vem muito assim move. Falei? Ah. Depende. 20 dólares? Só vem? Não. Já peguei uma... 33 dólares. 72 dólares. Ahn... Abri uma bumbum. Uma caixa bumbum. Vamos ver. Lento, rápido. Rápido. Tá, deu ruim. Vai em... Aprimoramento. Aprimoramento. Vai em Zersaldo. Sim. Coloca Doppler. Sim. Pega a mais barata que tem. Certo. E bota no meio aí. Dá uns 50. 50 aqui. Acho que não compro. 30 aqui. Bota tudo. Tudo? Aham. Tá, bora. Vamos pegar isso. Deu bom. Deu bom. E manos. 3.9 bonus points. Dá pra abrir duas dessa daqui. Dá pra abrir... Abri uma é uma do... Abri uma é uma do rápido. Tem essa daqui, ó. Modo rápido. Tá, deu ruim. 25 centavos, Gabi. Aprimoramento. Ah, tenta pegar ela. Pegar outra gut da pergum. Vai ser bem. Não dá. Na Doppler não dá. É muito barato. Pega aquela safari mesh. 73 centavos. 73 dólares. 0.4. Se fosse for M9, ganharia. M9 ganharia. Tá. E mano, se Gabi começou com 250, 247, tá saindo 347. Easy Profit. Vou finalizar por aqui, guys. Porque, mano, hoje já estamos no Profit. Não tem porquê. Vamos só fazer uns contratos aqui, Gabi. Isso aqui que é baratinho. Faz esses ali, ó. Pega aquela Z-Mov. Aquela Neuro. E aquela M4. A M248. A Nebula. Isso daqui. Isso. E a Silver ali embaixo. Isso daqui. Beleza, guys. Um contratos de 13 dólares para finalizar. Pode vir até SPT4. E veio 7. Tá bom. Finalizamos aqui então com 340. Beleza, é isso. Easy Profit. Algum recado aí, Gabi? Não. Deixa o like e se inscreve no canal. É isso, guys. Utiliza o código Amiga Nois. Valeu. Falou. Fui. Quem quiser gravar um vídeo juntos, só mandar mensagem no Discord aí que Nois grava também. É Nois.